Aqui está o aparelho para ajustar, vou tentar calibrar aquele alto-falante, bastante difícil. Aqui você tem o dispositivo de ajustamento, e vou tentar alinear esse aparelho. Quer ver a messa? Aqui você tem a messa, não está terminado. Está meio bagunçado ainda, não está terminado, preciso comprar alguns potenciômetros de fio, o reostato, o reostato para fazer um ajuste mais linear, precisa aumentar o interruptor, muita coisa ainda para ser feita. Tem muitas coisas que são feitas para aumentar o interruptor, mas isso pode ajudar a ajustar. Isso deve ajudar a regular. Esse aparelho, porque vai reproduzir a base, não é direcionário, então eu posso flipá-lo. Eu vou ajustar esse aparelho, mas a medida que eu vou ajustar. Então eu vou ajustar esse aparelho, usando esse aparelho. Eu vou ajustar esse aparelho, para ser feita. Eu vou ajustar esse aparelho, mas eu vou ajustar esse aparelho. Aqui você vê, a tradicional maneira de conectar os speakers. Esse aparelho, 22 microfarad para a mid-range. Esse aparelho, 2.2 microfarad para a feita. E no woofer, o wire vai direto. Tudo o wire vem, tudo o output do power amplifier. O gadget é desconectado, não é usado. Você poderia perceber que nós temos muitos mid-rangeiros. Você percebe que a voz do homem ou do homem é algo que vem do nariz. Então, não é tão claro. Isso porque o volume dos mid-rangeiros é muito alto. também, o tweeter parece que não é tão bom. Com 2.2 microfarad. Parece que nós temos que aumentar para 3.3. A base não é muito boa. Mas nós temos que colocar o coil em cílios e controlá-lo. Então, vocês verificaram que aqui estão os fios ligados diretamente e as coisas são ligados de forma tradicional. O alto-falante de médio está com 22 microfarads. O de agudos. O tweeter está com 2.2 microfarads. E o woofer está ligado direto. Isso é o tipo de alto-falante simples e barato que você encontra. O aparelhinho para ajustar está fora da jogada. E a saída do amplificador de potência está indo para esses alto-falantes. Você percebe que o som fica um pouco anasalado. Isso se dá pelo fato de que aqui está muito alto. Os alto-falantes de médio somados com médios também reproduzidos nesse alto-falante. O som da voz masculina ou feminina fica anasalado. E o tweeter, não sei se você pode perceber, porque a gravação nunca é muito boa. As câmeras não gravam muito bem agudos. Parece um pouco fraco. Acho que dependeria de um capacitor um pouco maior, em vez de dois ligadores para 3.3, a fim de que nós tivéssemos uma maior liberação de agudos para outro. Você agora tem o equipamento ligado. Agora você tem o equipamento conectado apenas para a base. Somente ligado para graves. E aqui você tem o efeito. Está desativado. Mínima filtragem. Mental volume. Minimum filtering. Higher inductance. Higher. Maximum inductance here. Você vê que ainda tem um monte de médios. Você vê que você ainda tem um monte de médios, não é? Você vê que agora você ainda tem vozes. Apesar que o filtro está em um nível de alta inductância. Mas se eu instalar um capacitor na saída, a voz some. Praticamente só. Agora você só tem o som. Claro que o som se torna mal. A qualidade de áudio não muda. O que muda o nível, a equilíbrio, o balanço das frequências. Sem o capacitor no momento 220, eu vou inseri-lo. Na água nem solta. Na água nem solta. Naturalmente apenas graves é horrível, não é? Isso não mexe na qualidade da reprodução. Isso mexe nos níveis, não é? Equalização. O som vai ficar menos feio. Porque eu vou inserir os médios. O som vai ficar melhor porque eu vou inserir os médios. Diormente. Então. Para isso. Vamos continuar. O som vai sair o aqui. muito. Mid-range. Essa é a forma estándar, padrão, com 22 microfares, eu acho que tem médios demais. O ponto que me parece melhor é 60 ohms. O ponto que eu acho que é melhor, é 60 ohms em series, com a mid-range, e o capacitor é 47 microfarads. Bem, esse speaker não pode mostrar que é o mid-range, que é o upper-bass. Então, é uma frequência que é quase base, mas vai para o drum. Então, para ter essas frequências, que são quase perdidos aqui, eu tenho que aumentar o tamanho de esse speaker, que não pode reproduzir essas frequências, de cerca de 200 hertz, 300 hertz. Esse alto-falante está com 47 microfarads e 60 ohms em série, mas ele não está mostrando as frequências altas, as médias altas, que são as baixas dos graves, tipo 200 ciclos, 300 ciclos, por conta que o diâmetro não é suficiente. Então, a bateria fica um pouco sacrificada. e a bateria fica um pouco sacrificada, porque esse é o speaker. Agora eu vou se substituir com um maior speaker. Eu vou agora trocar para um alto-falante. Maior. Aqui você pode ver o que eu quero dizer. A bateria é bem mais presente. Esta aqui tem um pouco de agudo, estou tentando cobrir com as mãos. Mas um alto-falante maior reproduz os médios altos. Está tocando junto com o woofer. Está tocando junto com o woofer, claro. Então, agora eu continuo com a bateria. Agora eu tenho aumentado a capacidade de serios de capacidade de 470 microfarads. Para aumentar a base, por causa dessa base. Por causa dessa base, de 200, 300 hertz. Por causa dessa base. Você vê? Sem o resistor. Com o resistor atenuando. Então... Agora eu vou colocar o treble em operação. Então, você repara. Eu coloquei um capacitor de 470 em série com esse alto-falantezinho. Para melhorar a reprodução dele nos médios altos, que são os graves baixos, 200 hertz, 200 hertz. Onde está a bateria? Agora vou mostrar para vocês o agudo aqui. E sem o resistor, 470 direto para ele. Com o resistor de 60 ohms. Vamos para o Twitter agora? Vamos para o Twitter agora? Vamos para o Twitter. Cuidado o Twitter. Com o Twitter. Agora colocamos o Twitter, está vendo? Mas o volume parece bastante alto, não é? Isso precisa ser calibrado. O volume do Twitter é muito alto. Temos que ajustá-lo. Vamos lá. Olha a acción de ação de ação de ação de ação de ação de ação de ação. Eu tenho 1.2 em disposição. 2 microfarad. 4 microfarad. Olha aí. Alguns midrangers juntos no Twitter. Estou mostrando os capacitores sendo trocados em série com o Twitter. 1,2, 2,2 e 4,7. 2,2. 4,7. Que tal? E parece que 1,2 é o melhor. Depende do vídeo cada um. Parece que 1,2 é o melhor. É. 5,5. 5,6. 5,7. 5,7. 5,7. 6,8. 5,7. 7,8. 7,8. Esse álcool não foi aprovado. A caixa não foi aprovada. Então eu estou desampar graves àquele outro ali. Música Com essa bassa, eu posso aumentar os níveis. Música Com esses alto-falantes eu posso usar maior potência nos médios e nos agudos. Porque esse woofer é mais elevado. Música Tudo depende do conjunto de alto-falantes que você usar. Então esse aparelhinho chavear peças ajuda bastante. Música Música Esse sistema Esse sistema vai ser balançado assim. E cada sistema vai ser balançado diferente. Música Bem, olhe o esquema. Olha o esquema. Paragravos, várias bobinas em sede. Várias bobinas, vários taps, 50, 60, 60, 150, Several taps in the coil, in series, with the woofer, 250 turns, over ferrite bead, ferrite core, and then a capacitor switch, you can switch 47, 400 micropares, 220, 470 not shown, it disconnected capacitors out of the stuff, to the woofer. To the mid-rangers, you take the positive and several resistors, switch, and then a switch with several capacitors, mid-rangers. To the treble, a switch with several capacitors, series with several capacitors, a real start is a wide potentiometer, high-power potentiometer, not sure on here, I have to buy one, and 4.7 ohms in series 100N, as a kind of a Zobel filter, to cut out high frequencies, or sometimes oscillations, or harmonics from square waves, if you'll reproduce too much loud sound during your testings, to save your tweeter from destruction. So, guys, this is here, in series composite, bobinas, 250 spiras, fio de 1 mm diâmetro, em cima de um núcleo de ferrite, uma antena, de núcleo de ferrite, uma antena, ferrite, antena de AM, 250 spiras, e aqui um TEPs, que você pode ligar 50, 100, ou 150, ou 200, ou 250, e capacitores que você pode ligar do, mais ou menos, do alto-falante, 470 a 20, 100, nível 4.7, e pode ser desligado também os capacitores, tá? Para os médios, vários fisetores, numa chave, 10, 11, 20, 30, 40, 50, até 100, pode ser um rheostat, sem onda ajustado também, rheostat é um potentiômetro de fio, de maior potência, e capacitores de diversos valores, tá certo? insere com o alto-falante médio, e para o agudo, pega de positivo também, vários capacitores de uma chave, e um rheostat com um potentiômetro de fio, isso aqui é um filtro para proteger os seus alto-falantes. Contra a provável destruição, caso você coloque ondas quadradas e distorce o amplificador, os harmônicos gerados vão destruir o tweeter, mas dessa forma serão drenados por esse sistema aqui, tá? vai se dividir a potência, você pode ir de 4.7, para um ohm, que ainda fica mais efetivo o filtro, caso você seja um malvadão. Então, é isso que eu tenho que dizer, você pode reduzir isso a um ohm, se você for mal, com seus palestrantes, se você for mal, se você for mal. E aí, você pode reduzir o seu tipo de música. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Então, procure o seu tipo de música para ajustar de acordo com o tipo de música que você gosta. Um abraço! Música Música